Alô Romance, a volta da festa para nós tudo piorou. Nada disso, qualquer galho as balas do nosso revolve ainda não acabou. A festa sem convite, depois que terminou, a festa sem convite, depois que terminou, aí viemos embora e a boca esquentou, aí viemos embora e a boca esquentou. Alô, seus cretinos, eu sou o pai da Conceição e vocês, através de bebidas, conseguiram me dobrar, não é? Pois vais pagar. Alô, seu mãe cretino, dessa vez você enganou, hein? Pensou que fosse ligeiro do gatilho e se enganou direitinho. E não se mexa, não se mexa, porque senão eu mato. Matou? Matou? Não, e esses tiros? Ah, sim, foi só para fazer medo. Meus filhos, não me mate, não me mate, eu tenho outra filha sem ser a Conceição. Nada disso, não quero outra filha sua sem ser a Conceição, quero apenas a sua assinatura para que o casamento do Romerinho com a Conceição. Sim, meus filhos, com muito prazer. Com nós a barra pesa, a boca não esfria, com nós a barra pesa, a boca não esfria. O cara vem com calma e eu vou com valentia. Alô, Romace, você me disse que gosta de pretinha, não é? Sim, por quê? Pois aqui tem uma que quer falar com você. Muito obrigado pela pretinha. Eu não sou a pretinha, eu não sou a pretinha que vocês estão pensando. Cale-se, cale-se, sua pretinha convencida. Eu gosto de pretinha, mas não convencida como você. Vai embora, não a quero mais. A festa sem convite, só deu, foi gargalhada. A festa sem convite, só deu, foi gargalhada. A pretinha está valente e nós vamos dar risada. A pretinha está valente e nós vamos dar risada.